E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto E aí galera, hoje o Kelvinho disse que tem um amiguinho pra gente brincar, pra gente conhecer aqui no nosso mundo de Minecraft Kelvinho, que amiguinho é esse, mano? Onde você arrumou esse amiguinho aqui? Porque aqui é o nosso mundo e eu não vi ninguém por aqui Eu arrumei lá dentro da minha casa Dentro da sua casa? Sim É? Então dá, vamos lá conhecer o amiguinho dele Mas galera, antes da gente conhecer o novo amiguinho do Kelvin, não esquece de se inscrever no canal se você for novo E também deixar o gostei no vídeo, porque senão o Kelvinho vai fazer cocô Ah, tá bom Credo que nojo que eu... Tá, vamos entrar aí dentro Cadê? Onde ele tá? Onde ele tá, Kelvinho? Tá aqui, ó Aqui? Superboy Sang... Ai, corre, sai fora! Ai, ai, ai Kelvinho, isso aí não é amiguinho do bem, não! Onde você arrumou essa coisa aí? Amiguinho do bem, não! Ai, ai, socorro, socorro! Eu não sabia que ele é malvado Superboy Sangrento! Kelvinho Que? É um garoto do mal! Meu Deus! E você queria abrir o look block com ele ainda? Você tá doido? Ele vai matar a gente! Cadê as look blocks que você tem? Eu tenho isso aqui, ó, muito diferente Tá, vamos abrir essa look block aqui, porque eu acho que você arrumou um grande problema pra nós! Olha isso! Ele é do mal e ele te matou! Meu Deus! Kelvinho, ele botou fogo em você? Botou! Meu Deus! Ele tem superpoderes, Kelvinho! Vai, vamos abrir logo isso aqui! Corre, corre! E espero que essa look block aqui seja boa, porque ela tem cor de terra! Será que ela é boa? Não, ele é pedra! Múmia? Nossa! Tá, o que será que tem aqui? Eita, nós cor... Ai, não! Sai! Sai! Ih, azar do azar! Azar do azar! Mas o que é isso? Hum! Eu tive sorte aqui, Kelvinho, um pouquinho, olha só! De subir aqui, eu também quero vir aqui... Oh, ladrão! Tó, tô, tô! Ladrão! Opa, aqui tem que... Ah, nada de bom! Ah, mas para aqui, que dá 25 de dano! 25 de dano? Eu vou tentar deixar o look block um pouquinho com sorte! E eu já consegui! Nossa, que monte de coisa! Olha, uma calça, Kelvin! Mano, que isso? Pera aí! Mano, é uma calça de osso! E caracas, ela deixou quase... Olha só, galera, aqui, ó! A minha parte da armadura ficou quase full, ficou faltando só 3! Então, parece ser um pouco forte, Kelvin! O que você tá fazendo agora? Eu tô fazendo um copacete, dá pra fazer com isso aqui, mas... Olha, será que dá pra fazer copacete com isso? Ah, não dá! Será que dá pra fazer isso? Não, não dá! Ah, eu pensei que dava! Será que você quer comida? Também não dá pra comer! Mas tudo bem, eu vou tentar fazer o seguinte! Eu vou pegar e vou deixar com mais sorte as minhas lucky blocks! Aqui, pronto! Ah, tem uma dar mais também, né? Tá, galera, vamos continuar abrindo aqui desse lado aqui! O que que é? Diamante, Kelvin, você tem picareta? É, não! Ah, mano, o que será? Será que vai vir alguma coisa? Tá, tá, ó, tá desenhando algo no chão! Isso tá bem interessante... Uh, o que que é isso? Hã? Ah, não sei o que que é isso, não! Ai, meu Deus! O que foi? Caracas! Nossa, nossa! O que que é isso, meu Deus? Meu Deus, chuva de... Ah, meu Deus! Chuva de lucky block! Tá, o que que é isso, hein, galera? Será que dá pra fazer alguma coisa? Não dá pra fazer nada? Dá pra fazer uma armadura, será? Peraí, uma calça! O que eu tenho aqui? Nossa, dá pra fazer armadura! Ah, dá pra calça! Eu tenho uma calça, tá! Vou fazer um peitoral com isso aqui, galera! Pronto, vamos colocar! Uou! Que isso? Eu acho que eu tô muito forte, Kelvinho! Se liga aí! Eu também tô muito forte! Ai, que triste! Que triste! Tá, vamos botar aqui... Ai, eu vou na espada! E vamos... Opa! Calma aí, vou jogar um osso, né? Porque esse osso aqui não tá valendo de nada... Aqui, encontrei uma picareta! Oxi, não veio nada! Oh! Um diamante aqui, mano! Vou pegar ele, né? Peraí, galera, que estranho! Não acendeu! Aí! TNT! Ai! Que isso? Tô preso aqui, mano! E agora? Eu abriu o lookblock de 100% e veio isso, mano! Veio o quê? Eu abriu o lookblock de 100% e veio isso aqui, mano! Eu tô pra fora! 100% e veio isso? Sim! Que triste! Meu Deus! Quanto diamante! É o diamante da sorte, né? Meu Deus! Que isso? Agora sim! Nossa, galera! Agora o negócio vai ficar doido! Vou abrir isso aqui que já tá com um pouco de sorte! Diamante! Olha! Mais aqui! E depois eu vou usar esse diamante, mano! Vamos ver o que vem aqui! Opa! Vem alguma coisa! Opa! Esmeralda! Kelvinho! O quê? Eu tô achando que eu tô com um pouco de sorte aqui, hein? Eu tô com bastante sorte, né? Sério? Você conseguiu alguma arma? Porque eu não consegui arma nenhuma até agora! É! Eu consegui uma espada do capiroto! Sério? Aham! Meu Deus! Olha isso! Uma espada que dá... São muitos diamantes, galera! Que dá... É... Dá 50 de dano! Opa! Consegui maçã dourada! Opa! 50 de dano! Parece ser boa, né? Pra gente matar esse seu amiguinho do mal! Ai! Consegui! Não! Kelvinho! Eu tenho 59 blocos de diamante, galera! Meu Deus do céu! É muito diamante! É diamante pra vida inteira! Que isso! Ai! Que isso, mano! Que bagulho doido! E agora? Mais coisas estranhas! Oi! Olha o que eu ganhei! Vem aqui! Cadê você? Chega aí, mano! Traz aí perto de mim que eu tenho um monte de blocos pra abrir! Eu não acredito que eu ganhei o arco do capiroto! Sério? Sim, é isso! Caraca, mano! Caraca, bolada! E eu ganhei uma espada que dá 50 de dano! Dano de ataque inquebrável! Mano, eu não tenho nada de bom por... Quer dizer, eu tenho uma armadura, na verdade, que eu vim de bom! Ah, te dá essa aqui, ó! Essa espada aqui, ó! Opa, pelo menos uma espada agora! Eu tô mais feliz! Dá 25 de dano! Parece mais ou menos melhor! Ah, ah, ah! Não acontece, né? Ah, esse aqui não! Obrigado, Kelvinho! Opa! Coisas de encantamento eu não quero! Eu só quero coisas assim que, tipo assim, vai me deixar muito poderoso agora! Opa, uma espada! Será que ela dá... Kelvinho! O quê? Você tem uma espada de 50 de dano e eu tenho uma espada de... Adivinha? 100 de dano! Mais! Mil! Menos! 400 mil! Se eu falei menos, né, Kelvinho? Como assim? Qual o teu problema? É... 960! 960? O quanto que é 960, Kelvinho? Meu Deus! O que que é isso? Socorro, papai! É o bruxo do bruxo! É a bruxa das bruxas? Aham! A dia do bruxo vai morrer, ó! Pode, vai, vai, vai! Toma, toma! Nossa, já consegui outra maçã! Galera, só falta conseguir uma armadura melhor! Porque, mano, eu já tenho uma mega espada! Kelvinho foi morto por... Nossa, Kelvinho! Tá morrendo pra bruxa? Acho que você não tá forte assim não, hein? Eita, por que eu vim parar aqui? Não posso dar a ideia! Como assim, mano? Oxê! Nem morri! De repente eu vim parar pra cá? Vamos ver o que que vai vir! Tem uma coisa muito errada que não está certa! Nossa! Meu Deus! Vai travar o Minecraft! Uou! Morri! Kelvinho! Tu tá me dando azar, mano! Qual é a tua? Morri! Eita! Kelvinho! Sim, matou! Calma aí! Deixa eu continuar abrindo! Você já acabou com o seu look block? Ah, não! Olha o que que veio! O quê? Cadê você? Ah, tá preso? Eu não tenho picareta pra te tirar daí, não, mano! Eu acho que vou morrer mesmo! Infelizmente, tu vai ter que falecer! Ah, eu tenho enderpeel, mano! Nossa senhora! Ah, aí é... Ô! Tá sendo noob aí, Kelvin! É! Enderpeel, mano! Nossa, vamos quebrar aqui mesmo, galera? Porque o negócio tá tenso, tá? Eu tenho bastante coisa aqui... Opa! Consegui enderpeel também! Pra dar uma fuga de algum lugar, de alguma armadilha! Ai, meu Deus! Uma múmia! Ai! Sai, múmia! Que isso? Nossa, Kelvinho! Que isso, mano? Que monte de monstro você arrumou aqui pra gente? Que isso, velho? Eu vou! Nossa senhora! Eu mato todo mundo se quiser! Então mata, mata, mata! Que eu tô precisando de... De espaço pra abrir minhas coisas! Não vai atirar flecha em mim, não! Seu... Seu... Ui, seu palhaço! Sai daqui! Toma! Pronto! Ai, meu Deus! Tô ok, mano! Vou comer uma maçã aqui pra parar de morrer! Aí, beleza, galera! Ainda tenho bastante aqui ainda! E eu estou aqui tentando conseguir uma armadura! Que que é isso? Uma casinha? Ah, ok! Diferente! Vamos ver se vai vir algum algo de bom! Que que veio? Ah, mais jamais! Eu tenho... Kelvinho! Meu Deus do céu! Tu tá tendo muito azar, hein! Agora um monte de bruxa apareceu aí! Que isso? Ó, eu ganhei outro árvore do capiroto! Sério? Sim, você quer? Eu quero! Depois você me arruma aí, mano! Tá! Calma aí! Tu precisa arrumar espaço! Tá aqui o árvore do capiroto! Jogou? Aham! Aonde tá? Aqui, ó! Ah, tá! Beleza! É o árvore do capiroto! Joga pra você ver! Boa! Joga pra você ver! Hum, tem infinidade! Tem infinidade! Que isso? Por que eu tô morrendo? Quem tá matando eu? Ô, ô, gente! Tô envenenado! Vou comer uma maçã aqui pra ele não acabar falecendo de vez! Vou jogar umas coisas fora aqui que eu não tô precisando! É melhor eu morrer do que acabar em veneno, né? É melhor eu morrer do que acabar em veneno? Aham! Nossa, olha que... Nossa, que zumbi é esse, velho! O zumbi do deserto! Mano, eu mato ele pra você aqui, ó! Eu sou muito bom! Pronto! Eu tô super forte, mano! Pera aí, o que vai vir agora? Agora vem! Nossa, a esmeralda! Que isso! Essa lucky block aqui... É, apesar de... É mais ou menos, né? 100% de sorte, né? Tem que vir bastante coisa boa boa! Opa, outra espada! Encantada, encantada, encantada! Quer o vinho? Quer! Você quer uma espada que dá 200 de dano? Quero, 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 quero! Chega aí, mano, ó! Você me deu dois presentes, eu vou te dar um super fera ali, ó! Ali embaixo! Caraca! Esse aí é Toperson! Nossa! O que será que vai vir aqui? Eu te dei um álcool do topiroto e você me deu um troço! Vai, vai! Vem, vem, vem material pra completar a nossa armadura! Ué? Aí! Veio mais! Então, eu tenho esse aí de 15! Eu tenho esse aí de 15! Você tem? Uh! 300 de dano! Olha aqui, Kelvinho! O quê? Tá saindo sangue! A espada sangrenta! Nossa! Sabe a quantidade de dano? Quanto? Adivinha! 300 de dano! Dá mais que o... Dá 100 a mais do que essa que eu te dei! Vamos ver se é bom de matemática! 300! Exatamente! 300! Por que você não fala 300? É que eu não sou muito bom no... Como que fala em português! Tipo... Ah, tá! Eu falo 300, né? É verdade, galera! Você... Ele aprende... Você aprende em japonês, né, Kelvinho? Aham! Aprendo em japonês! Tá! Vamos quebrar aqui! Bum! Ok! Ah... Nossa, galera! Eu tenho tanta coisa que eu preciso jogar materiais fora! Olha só! Tudo isso aqui eu vou jogar fora porque eu já tenho coisa demais! Tá vendo? Que eu não vou precisar! Então, agora, me sobrou 16! Que eu vou deixar também 100%! Agora, é a hora final, a parte final, onde a gente vai tentar conseguir uma bota! Consegui uma bota! Haha! Uh! Tô... Tô OP! Kelvinho! Você já conseguiu... Meu Deus! Kelvinho! Que? Eu consegui outra espada ultimate de 300 de dano! Quer de presente? Eu quero, eu quero! Então tá, peraí! Eu te dei um super arco, né? Eu te dei dois presentes! Agora você me dá dois presentes, pelo menos! Te dei duas... Eu te dei uma espada e agora uma outra nova super espada! Tô aqui, ó! Olha aí, ó! É... Eu troco dessa espada aqui! Não, pode... Não quero! Porque já tem, sabe? Já tem! Então não vai ser necessariamente necessário! Você tem maçã, Kelvinho? Maçã... Uh... Não peguei! Não? Não! Então tô, ó! Aqui, ó! Te dá uma dessa também! Ah, rico de maçã! Pronto! Muita maçã, muita enderpeel! Opa, o que que é isso? Isso é um capa... Um capacete de... Nossa! Eu tô parecendo um roceiro! Tô parecendo uns caras que trabalham na roça! Olha só! Ou um cowboy! Não! Não sei! Não, sabe o que eu tô parecendo? Venho! Não, sabe o que eu tô parecendo? Sabe o que parece? Parece aquele... O chapéuzinho daquele do chapéu de palha? Do Luffy? Ah, é verdade! Lá do Lampis! É verdade! Um! Mais aqui! Eita! Papai! O que aconteceu? Eu vou ter transportado! Eu fui ter transportado pra você? Como assim, velho? Entendeu? Que coisa de louco! Tá, essa aqui é um... Mano! Kelvinho! O que é? Ó, eu não vou tomar isso aqui agora, porque tá escrito uma coisa estranha aqui... Eu não sei pra que que serve! Mas deixa eu comer isso! Não dá pra comer? Eu pensei que dá pra comer! Kelvinho! Você tá com prédio de armadura também? Tô aqui, ó! Ah, então bora lá! Eu vou até comer uma maçãzinha aqui... E vou comer essa outra maçã aqui... Tá! Galera, agora vamos lá tentar pegar aquele Superboy... Nossa, Kelvinho! A gente tá quase igual, nós é a gente... Ah! Esse poção não dá pra voar! Esse poção não dá pra voar! Sério? Aham! Esse poção não dá pra voar! Qual? É... Só dura 31 segundos, tá bom? Ah, então eu não vou tomar agora, não! Vou deixar pro depois! Vamos lá, porque eu tô com a minha espada sangrenta aqui... E nós já... Nós vai pegar esse Super... Vem cá, Superboy! Cadê? Vamos ver se ele tá fortão mesmo... Ali aqui, Kelvinho! Ai! Ai, meu Deus! Botou fogo! Não tô vendo! Cadê? Ai! Nossa, velho! Não! Porque ele é rápido! Nossa! Eu comei! Boa! Matamos! Nossa! Até que ele é forte, sabe por quê? Eu bati várias vezes nele e você também... Com uma espada que dá 300 de dano... Eu sei lá, ele deveria ter quase 10 mil de... De força, né? Sim! Kelvinho, pera aí! Deixa eu testar esse aqui, ó! Ah, não! Eu pensei que tinha efeito, mas não tem efeito! E vamos testar agora essa poção aqui, ó! Deu pra? Hã? Hã? Que que é isso? Revival 3? Ué, mas não deu nada! Eu não tô super poderoso! Não acontece nada! Mas, bom, galera! Conseguimos! E a gente abriu uma Lucky Block bem interessante com os itens bem legais! E agora eu sou... Eu sou... Eu sou... O homem de palha, Kelvinho! Eu sou o chapéu de palha! Eu sou o homem de arco! Galera, abraço, beijo no coração! Vejo vocês no próximo vídeo! Espada sangrenta! Fui! Tchau, Kelvinho! Tchau! Uhul! Qual é a tua, mano? Ixi! Zero! Zero de dano! Zero de dano! Zero de dano! Zero de dano! Vamos lá.